Música Vamos lá, vamos lá. Quero ver que a insegurança vai afelar de voltar Vou sair pra mexer o casil No peito caminho sem jeito de falar Quero ver se eu cair agora que ninguém vai me levantar Já podia o sol, já podia o mar Já podia a lua Nas extremas do céu já perdi quase tudo que consegui Eu fui da lua Eu juro a mão de quem é que isso é Eu juro a mão de quem é que isso é Eu juro a mão de quem é que isso é Só que eu vou somar a dor E seu filho tem que chorar É que eu sou uma dor E seu filho tem que chorar Parabéns Parabéns Eu quero que eu vou botar assim Parabéns 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 Simbora! Simbora!